Fala galera, tudo beleza? Tudo certinho? Sou eu, o Diego, mais uma vez aqui trazendo um conteúdo bastante interessante pra vocês. Hoje aí, resolvi fazer essa gravação aqui em casa falar um pouquinho a respeito dos dois polvilizadores costal assim eu acho que essa vai ser a única oportunidade que eu vou ter de estar com os dois polvilizadores aqui na minha mão, né? Os dois são móveis, zero chegou esse dia tá na caixa ainda dois polvilizadores diferentes marca diferente tem uma história por trás disso aí na verdade, eu tinha comprado esse que é uma marca mais inferior não não vamos dizer mais inferior uma marca, digamos, menos reconhecida e um pouco mais barata bom, bastante mais barata é referência a diferença de preços e valor monetário esse daqui saiu por cento e vinte reais quanto esse saiu por trezentos e poucos reais ou seja, a diferença de preço é muito grande esse daqui o valor desse daqui daria pra comprar dois desse então assim eu tinha comprado esse e o meu sogro tinha comprado este né? só que esse daqui já tinha chegado e esse ainda não ou seja eu tinha uma tela de cercado de fazer cercado ali guardado e tal aí bom ele queria fazer rolo eu falei vamos nos brinquedão e brinquemos nós dois brinquemos e eu fiquei com essa e ele ficou com essa porque essa daqui como ela é bem mais cara ou seja eu já falei o preço aí essa daqui ela é bem mais cara porque ela é uma marca mais reconhecida e e um material um pouco melhor eu vou estar fazendo essa apresentação aqui é o material dessa daqui aparenta ser muito melhor muito melhor que esse daqui então assim daí né? essa daqui é a jacto XP e eu já até montei ela que amanhã hoje eu vou estar usando amanhã hoje eu vou trabalhar com ela é zero zero eu montei só deixei ela montada é é parece ser de bastante qualidade essa daqui essa daqui trezentos e poucos você ver aí essa daqui já é o valor um pouco menor eu não vou dizer que ela tem uma qualidade inferior porque eu achei ela de muito boa qualidade muito boa qualidade é nova também essa daqui eu nem montei nem montei ela é eu achei uma qualidade bem boa também assim não comparado aquela linha mas é é é uma qualidade bem boa também eu nem montei ainda as peças que estão aqui na caixa é ela é bem bonita também bem bonita bombona ambas são são de 20 litros é ou seja essa daqui essa daqui por além de ser mais barata ainda eu gostei eu particularmente gostei mais dessa porque essa daqui vem vários tipos de bico vem se eu não me engano se eu não me engano vem uns 5 bico aqui vem vários vários bicos dentro dela vem vários bicos quanto essa daqui só tem um só tem um bico ela não tem regulagem ela não tem rigoragem nenhuma ela só vem um bico e é só mas a qualidade assim que a gente pode observar a qualidade daquela é melhor além de ser um pouco mais cara mas a qualidade o material dela aparenta ser mais resistente que a dessa mas é galera eu resolvi fazer esse vídeo aí pois muito provavelmente eu não vou ter oportunidade de ter duas bombas zero novamente para fazer as apresentações aí mas é galera amanhã eu vou estar experimentando vou botar no mato e ó vamos ver se vale os 300 reais porque tá louco Deus do livre galera mas é isso aí espero que vocês tenham gostado grande abraço e tchau tchau